Bom, eu quero parabenizar o Aaron, o André também, pela apresentação, a Perseu Abramo, o Instituto Lula, por trazer esse debate sobre soberania nesse momento. Eu gosto sempre de lembrar uma frase que está claramente colocada hoje, que existe uma divisão internacional do trabalho cujo elemento crucial de capital nela chama-se dados, conforme foi bem exposto pelo Aaron. E o dado é o insumo principal da inteligência artificial, que é um nome fantasia, porque o que nós estamos falando é de sistemas estatísticos com alto poder computacional. A inteligência artificial realmente existente são sistemas algorítmicos de aprendizado de máquina, aprendizado profundo, que também são marcas fantasia, porque máquina não aprende nada. O que nós temos, na verdade, é um processo de tratamento de dados, de muitos dados, de bases de dados gigantescas, para se extrair padrões. O próprio GPT é isso, ele tem 175 bilhões de parâmetros, que são valores numéricos, com base em 590 bilhões de textos, e que são base de dados. Então, quando você pergunta para o GPT o que o Machado de Assis achava do Dom Pedro II, ele provavelmente gasta um celular de bateria para rodar o banco de dados e montar o modelo de resposta. Então, curiosamente, a inteligência artificial, pensam os pesquisadores da área, elas estão projetando um gasto de energia em 2030, que é já o treinamento de modelos de linguagem natural, chamados inteligência generativa, a partir do Transformer, que é o T do GPT, ele vai estar consumindo 10% da energia do planeta. Por quê? Porque não se para de coletar dados. É uma projeção. Você fala, isso é um exagero. Pode ser um exagero. Mas o consumo já da base dos data centers, esse armazenamento de dados, já é 2% do gasto de energia mundial. E aí eu queria só reforçar. A ideia da soberania é tão importante. Mas se vocês entrarem hoje, convido a todas, no sougov.br, e entrar no termo de busca, eu sou pesquisador, eu tenho que ler termo de busca. Não é obrigatório ler, mas seria bom. E você chegar, dar uma busca, porque ele é muito longo. Dá uma busca no termo IBM. Aí você vai chegar lá, no sougov, que ele usa os dados de um milhão de servidores públicos, federais, civis e militares e seus pensionistas, para treinar os algoritmos da IBM. Sabe aonde? Nos Estados Unidos. Então, nós, no mundo onde os dados têm o alto valor agregado, a gente não pensa em mantê-los em nosso país. E não pensa em utilizá-los para criar soluções de inteligência de máquina nossas. E aí você fala, pô, mas claro, colega, isso gasta muito dinheiro. Por isso que o MEC entrega, o Ministério da Educação, entrega os dados do desempenho escolar dos nossos adolescentes para a Microsoft Azure. nos Estados Unidos também. Mas nada disso é um problema, porque é mais barato. O neoliberalismo manda que nós tenhamos a solução mais barata e continuamos nela. E, por fim, vêm aí as soluções, porque já na Europa eles têm. A Europa vai dar um... Chega para lá nos Estados Unidos, que vai ter que localizar os dados na União Europeia. E não por outro motivo. A Oracle já lançou a nuvem soberana da Oracle. E a Microsoft já lançou a nuvem soberana da Microsoft. E a Amazon, não poderia deixar de ter por menos, e lançou a nuvem soberana da Amazon. Amazônica. Que, aliás, a gente tem um comitê gestor da internet no Brasil, e nós perdemos na ICANN, nós perdemos a proibição da Amazon usar o domínio Amazon. Porque a Amazon é uma região do mundo. Mas você vê como a disputa, ela é semiológica, semiótica, concreta, e vamos em frente. Então, eu estou querendo dizer o seguinte. Nós vamos ter que disputar o termo soberania agora. Porque já está chegando aqui no Brasil a ideia de que soberania é, na verdade, ter o dado numa grande big tech. E soberania é, na verdade, não só isso. por isso que vocês qualificaram bem. Talvez soberania local, soberania popular, soberania tecnológica. Eu acho que esse debate que vocês estão trazendo, ele é fundamental. Então, eu parabenizo muito por vocês estarem lançando isso nesse momento aqui. Valeu. Aplausos. Aplausos. Aplausos.